Em uma pequena aldeia de pescadores à beira do Mar do Norte, onde as ondas quebravam nas rochas e o vento soprava incessantemente, havia uma jovem chamada Esur. Desde a infância, ela se sentiu conectada ao mar de uma maneira que ninguém mais conseguia compreender. A maioria dos aldeões via o mar como um meio de sustento, uma fonte de alimento e uma força poderosa que podia ser tanto generosa quanto cruel. Mas para Esur, o mar era um amigo, um confidente, um lugar onde seus sonhos podiam navegar livremente. Esur cresceu ouvindo histórias contadas pelos anciãos da aldeia sobre criaturas míticas que habitavam as profundezas do oceano. Elas falavam de sereias que encantavam marinheiros com suas canções melódicas e de monstros marinhos que desafiavam os valentes que se atreviam a cruzar as ondas. Muitas noites, quando a lua cheia brilhava sobre as águas, Esur se sentava na praia e sonhava em se tornar parte daquele mundo misterioso e fascinante. Um dia, enquanto caminhava pela costa, Esur encontrou um objeto curioso meio enterrado na areia. Era um pequeno colar de conchas e pérolas, e ao pegá-lo, uma onda de energia atravessou. Sentiu como se uma conexão profunda se formasse entre ela e o mar, como se o próprio oceano tivesse lhe dado um presente. Com o colar ao redor do pescoço, Esur começou a ter sonhos vívidos sobre o que existia abaixo da superfície e das águas, visões de cidades submersas e seres requentados. Movida por esses sonhos, Esur decidiu que precisava explorar o mar mais profundamente. Ela começou a praticar natação todos os dias, desafiando-se a ir mais longe a cada mergulho. Seus amigos a advertiam sobre os perigos do mar, mas ela estava determinada. Em sua mente, ela sabia que seu destino estava além das ondas. Certa manhã, ao amanhecer, Esur decidiu que era hora de ir mais longe do que nunca. Com seu colar de conchas, ela nadou em direção a uma rocha distante, onde as ondas se quebravam com mais força. Quando chegou lá, um misto de excitação e medo tomou conta dela. Olhando para a vastidão azul que se estendia à sua frente, Esur sentiu a chamada do mar, uma voz sussurrante que parecia convidá-la a se aprofundar. Com um último suspiro, Esur mergulhou nas águas cristalinas. Para sua surpresa, a água estava quente e acolhedora. Ao nadar, começou a perceber que podia respirar debaixo d'água, como se uma nova habilidade tivesse despertado dentro dela. A cada abraçada, o mundo ao seu redor se transformava. Peixes de cores vibrantes nadavam ao seu lado, e corais multicoloridos dançavam suavemente com o movimento da água. Finalmente, ela alcançou uma caverna subaquática. O que começou como um espaço escuro logo se revelou uma câmara mágica, iluminada por uma luz suave e brilhante. Esur ficou maravilhada ao ver uma cidade inteira submersa, feita de corais e pérolas, onde criaturas de beleza indescritível nadavam e brincavam. No centro da cidade, um trono de coral reluzente chamou sua atenção. Do trono, uma majestosa sereia surgiu, com longos cabelos que pareciam tecer-se nas correntes da água. Ela era a rainha do mar do norte, e seus olhos brilhavam como estrelas. Esur, filha do mar do norte, disse a rainha com uma voz suave como o canto das ondas. Eu tenho esperado por você. O colar que você encontrou é um símbolo da sua ligação com as águas. Você foi escolhida para proteger o mar e seus segredos. Esur, surpresa, sentiu um misto de honra e responsabilidade. A rainha explicou que as águas do mar do norte estavam em perigo. Uma sombra escutou.